Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês aí galera mais um vídeo seguinte pessoal, esse vídeo aqui é bastante especial, eu particularmente gosto bastante de fazer esses vídeos aqui, é um vídeo de sorteio galera, para comemorar os 24 mil inscritos vocês podem ver ali que está 24.510, estou arredondando para 24 mil inscritos, uma marca bastante legal, nossa valeu mesmo pessoal pelo apoio de sempre, pela força, canal cada vez mais forte, estamos juntos, então pessoal vocês podem ver que vocês notaram aí na imaginha do vídeo que tal o Destiny, eu coloquei o Destiny pessoal, porque é um jogo lançamento, a galera toda está só comentando dele, todo mundo ansioso para jogar né, principalmente quem jogou a beta, mas quem ganhar o sorteio vai escolher o game que quiser pessoal, a plataforma, pode ser de qualquer plataforma, é um game original aí, como os outros, como todos os outros sorteios que eu fiz né e quem ganhar vai escolher pessoal, vai escolher o jogo, vai escolher a plataforma então é um sorteio bem da hora, eu gosto de fazer esse sorteio aqui pessoal, que é um presente aí, é uma forma de retribuir o carinho que vocês sempre me dão aí no canal, então eu gosto muito, muito mesmo, vocês podem ver aqui, estamos aqui na frente do canal, uma coisa também que eu queria explicar para vocês pessoal, rapidinho, é que eu estava fazendo um sorteio aí de camiseta é o seguinte, quem ganhar o sorteio desse jogo, vai ganhar a camiseta junto eu transferi o sorteio das camisetas para cá, para esse sorteio do jogo, por quê? porque eu tinha bolado de fazer de um jeito, que era um jeito meio diferente, que eu ia pegar pelos comentários tudo, só que eu recebi bastante mensagem aí dos inscritos pessoal, no e-mail, no facebook da galera falando que não estava entendendo como esse sorteio tipo, que não achava justo, que talvez ia vir pessoa só comentar assim no interesse do sorteio né então eu vou, eu resolvi pessoal, eu estava pensando bem mesmo e até que eles tinham um pouquinho de razão assim né então eu vou trazer o sorteio para ficar mais justo ainda eu vou trazer o sorteio da camisa, para esse daqui do jogo então quem ganhar o jogo, além de ganhar o jogo aí, escolher a plataforma que quiser ainda o Felizardo aí vai ganhar uma camiseta do canal é bem da hora, vocês podem ver, novo sorteio, concorra o jogo original a escolha do ganhador através do canal TerraZoom né olha lá, falei galera, novo sorteio, jogo original a escolha do ganhador para qualquer plataforma, não pode ser edição de colecionador senão aí quebra o TR né e uma camiseta do canal sorteio para comemorar os 24 mil inscritos do canal TerraZoom observação em jogo em mídia física por que que eu coloquei isso daí pessoal? você sabe que eu tenho a parceria aí com a Digital Games BR a loja aí que tem até a intro nos vídeos só que esse sorteio aqui é por fora pessoal não é parceria com a loja né entendeu? por isso que eu coloquei jogo em mídia física esse jogo aqui é como eu dou nos outros sorteios o ganhador aí vai mandar o endereço eu pego e mando o jogo com a capinha aí tudo bonitinho, original na casa do Felizardo né de quem ganhar quem sabe nessa frente rola um sorteio com a Digital Games então, mas esse daqui é por conta minha pessoal por isso que eu coloquei jogos em mídia física né um presente meu do Terra aqui pra vocês então ó, tem os regulamentos lá embaixo vamos dar uma olhadinha olha lá, beleza segue abaixo os 4 passos do regulamento né tem que ser inscrito no canal TerraZoom daí tá o link aí pra quem não for inscrito tem que curtir a fanpage do canal TerraZoom no Facebook aí também tem que clicar em eu quero participar através da fanpage tipo aquele botãozinho verde eu quero participar né é bem simples e uma coisa que também que a galera fica na dúvida tem que compartilhar esse sorteio no Facebook é o seguinte pessoal você tem duas formas aí de compartilhar esse sorteio ou você pode compartilhar esse vídeo que eu vou colocar aqui na fanpage então você compartilhando esse vídeo no seu Facebook já tá concorrendo né já tá tudo certo é até melhor você compartilhar esse vídeo aí na sua linha do tempo do seu Facebook ele vai tá aí na fanpage ou você pode curtir aqui ó do lado dessa fotinha aí curtir e automaticamente ele vai compartilhar no seu Facebook né mas é isso pessoal tô bastante feliz em trazer mais um sorteio pra vocês esse sorteio é o tipo de sorteio que eu mais gosto que quem ganhar escolhe o game que gosta né o último que eu tinha feito foi o Watch Dogs então o cara ganhou levou o Watch Dogs lá de São Luís do Maranhão então quem ganhar esse aqui vai poder escolher o jogo que quiser pessoal aí sim hein mas é isso que eu queria trazer pra vocês galera se gostaram dá um joinha aí tamo junto sempre um abraço pra todos vocês tamo junto sempre galera 24 mil inscritos aí é nóis valeu galera um abração falou aô tchau aô 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 aô